Vamos falar sobre a aba proteção no Google Ad Manager. Quando você entra na aba proteção, você vê que tem três tipos, adicionar conteúdo, competição e exclusão de inventário. Vamos primeiro para adicionar conteúdo. Você pode dar um nome e aqui você escolhe o targeting, se você quer proteger todo o seu inventário ou somente parte desse inventário. Se você escolheu a segunda opção, você pode escolher qual parte do inventário você quer que isso se aplique. Por exemplo, eu vou colocar uma condição geográfica. Então, eu vou escolher para qual país eu quero que essa condição se aplique. E agora eu posso adicionar mais targeting se eu quiser, outras condições. E aqui em Block, você pode bloquear marcas e anunciantes de anunciar no seu site. Então, você vai aqui em adicionar e aqui se você escolher a primeira opção, você vai poder bloquear todas as marcas que você selecionar. Então, você vai observar as marcas que você não quer e seleciona. Na segunda opção, tudo o que você selecionar vai ser permitido e os que ficarem de fora da seleção vão ser bloqueados de anunciar no seu site. Bom, e aqui embaixo, você tem a opção de bloquear também marcas e anunciantes que não aparecem nessa lista. Se você clicar, eles também serão bloqueados. E essa opção aqui de baixo é para aplicar para a programática direta. Agora, aqui em Labels, se você notou, ele estava desabilitado, certo? Para você poder habilitar alguma coisa ainda lá, você vai em Administrador, você vai em Inventário, Labels. E aqui você pode adicionar um novo label. Aqui eu vou adicionar um de Add Exclusion. Então, eu tenho um de Airlines Add Exclusion, o que significa que se a unidade de anúncio tiver um label desse aplicado, os anúncios não podem servir nessa unidade de anúncio, baixo as condições que eu coloquei nesse label. Então, aqui eu posso agora adicionar. Agora, na aba Proteção, você pode escolher bloquear todos os Custom Labels ou bloquear os labels que você vai especificar aqui embaixo. Agora, eu posso selecionar o label que eu tinha criado há pouco sobre as Airlines. E se eu for criar um novo item de linha, é onde eu posso especificar, nas configurações adicionais, o label que eu criei e que vai afetar os meus itens de linha. Dependendo, é claro, dos critérios de targeting aqui ou dos critérios de targeting que você tem dentro desse item de linha específico. Agora, vamos à competição. Então, vamos à competição. Digamos que esse é o seu site, você tem um banner aqui de 97 por 250 e outro aqui de 300 por 250. O que acontece é que você não quer que certos tipos de anúncios sirvam aqui em simultâneo, por exemplo. Se você tem um anúncio aqui em cima, que é sobre fitness, você não quer que sirva outro anúncio aqui embaixo sobre certos tipos de comida. Então, como que você evita que isso aconteça em simultâneo? Bom, então novamente na aba proteção e competição do Google Ad Manager, você pode escolher se você quer que essa regra se aplique a todo inventário ou só uma porção do seu inventário. Então, como eu quero que se aplique a essas duas unidades de anúncio, eu vou escolher por unidade de anúncio. E aqui eu posso habilitar a opção de multigrupo e aqui eu posso escolher, por exemplo, saúde, né? E aqui eu posso escolher comida. Então, se um está aparecendo, o outro sobre comida estará bloqueado. Agora, se você achar que simplesmente saúde é muito vago, você pode escolher mais opções aqui dentro da aba saúde e você vai poder especificar melhor o que você quer dizer. Então, imagina que você tenha aqui hospitais e clínicas. Você escolhe hospitais e clínicas e aqui você pode especificar também melhor o anúncio que você vai bloquear em simultâneo. Então, quando hospitais e clínicas estiver aparecendo em um, vitaminas e suplementos estará bloqueado no outro e nunca vão poder aparecer em simultâneo. Bom, a terceira aba é a exclusão de inventário aqui na proteção do Google Ad Manager. E aqui, tudo o que você selecionar ou especificar vai ser excluído do leilão aberto. Agora, o leilão aberto e o leilão privado estão diferentes no Google Ad Manager. No aberto, todos os anunciantes podem fazer oferta no seu inventário. Todos os que têm acesso, todos os que têm a conta no Google Ad Manager, eles podem ofertar no seu inventário. No leilão privado, só os anunciantes pré-selecionados e escolhidos ou não bloqueados podem fazer oferta e comprar do seu inventário. Então, aqui, você tem que usar essas opções com muito cuidado, porque tudo o que você especificar aqui no targeting vai ser bloqueado de competir no leilão aberto. Ou seja, essas são as sessões do seu inventário que você vai bloquear e os anunciantes não vão poder comprar, não vão poder fazer oferta no leilão aberto. Por exemplo, se você tem uma sessão do seu inventário que você está vendendo para um anunciante específico, você não quer que nenhum outro anunciante compre ou faça ofertas naquela sessão do seu inventário, então você escolhe aqui no targeting exatamente essa sessão e você bloqueia ela para outros anunciantes.